Sejam muito bem-vindos, meus lindos e minhas lindas. Hoje estamos aqui novamente em Itanhaém, no bairro Jardim Soarão, para mostrar uma das mais belas casas que temos disponível aqui na região de Itanhaém. Tudo isso a menos de 50 metros do mar, e eu vou mostrar detalhes por detalhes para vocês. Já iniciamos aqui nessa garagem, já com a sua piscina também. Uma piscina grande, diga-se de passagem, uma bela de uma piscina, uma cascata toda diferente para você. Tenho certeza que cascata igual a essa eu não vi ainda aqui não, nesse estilo de casa eu não vi ainda. E detalhe, a piscina é de alvenaria, e ainda temos um banco molhado aqui com hidro para você curtir, passar momentos maravilhosos aí, você curtir bacana com a sua família, curtir com os amigos, e tudo isso muito pertinho do mar, hein? Já vamos mostrando um detalhe aqui, vem comigo. Você que curte aquele churrascão, aquele churrasco, uma churrasqueira aqui toda diferenciada, pode mostrar lá meu editor, ó. Bonitona, hein? E que churrasqueira já, com a sua pia, enquanto você está fazendo aquele belo de churrasco, a criançada está aqui se divertindo, a mulherada está como aqui, ó? Mulherada está na piscina tomando aquele sol, você comendo aquela carninha. Bom, chega de área de lazer, agora nós vamos conhecer o interior da casa, hein? E detalhe, hein? São três dormitórios, hein? E três dormitórios muito bem distribuídos, vamos lá? Ah, vamos nessa! E um pequeno detalhe aqui, ó, na parte externa, tá? Temos aqui esse banheiro social, é um banheiro social, um banheiro externo, mas, ó, todo estiloso aí, tá? Ele dá suporte para a sua churrasqueira aqui, para o quintal. A pessoa está na piscina, ela não precisa entrar no imóvel, ela precisa só vir aqui no banheirinho externo e fica tudo legal, hein? Agora vamos conhecer a parte de dentro do imóvel. Vamos comigo conhecer esse imóvel? Vamos lá! Ó, e aqui, ó, a gente já repara que é um imóvel diferenciado, hein? Uma pia toda bonitona aqui, ó, você tem a vista da piscina, tá? Tem a vista da piscina. Enquanto você está na sua cozinha aqui, as crianças estão brincando lá fora. Um outro detalhe que deixou esse imóvel muito bonito, ó. Ele coloca uma iluminação toda diferente aqui, ó, na sua sala, tá? Todas com luzes de LED, ó, inclusive aqui no corredor. Pode mostrar lá, meu editor. Olha só que diferenciada. É ou não é? Vamos conhecer agora os três dormitórios, ó. Seu primeiro dormitório aqui, ó, com tamanho bom, tamanho bacana aí, ó. Esse daí eu creio que seja o dormitório da visita, né? Não é aquela visita que vem de última hora, pum, fica no primeiro dormitório. Aqui temos, ó, um banheirão também, todo diferenciado. Que dá suporte aí pro imóvel inteiro, tá? Aqui já é a suíte, hein? A suíte do casal. Mostra lá, meu editor. Suíte do casal com banheiro bacana aí, um banheiro grande também. Um banheiro todo diferente aí. É ou não é? É sim. Deixa a sua opinião aí nos comentários aí. O que vocês estão achando desse imóvel? Agora, o terceiro dormitório, hein? Vem comigo. Aqui temos o terceiro dormitório, né? Creio que aqui você vai deixar os pimpolhas, criança, né? Deixa aqui, ó, tá? Ó, e esse imóvel está disponível aqui na imobiliária Reinaldo de Barros Imóveis, hein? E, assim, ele está com preço excelente. Apenas R$ 399 mil. Ó, isso! Um imóvel a menos de 50 metros do mar, aqui em Itanhaém, com uma bela de uma piscina vaga pra mais de três carros, entendeu? E se você quiser saber qualquer coisa, pode me perguntar aqui nos comentários. Deixa aqui nos comentários. Eu vou deixar meu WhatsApp e não esqueça de dar aquele like, se inscrever e acionar o sininho para os melhores imóveis aqui na cidade de Itanhaém, tá bom? Se quiser saber mais, é com Vinícius Barros, o seu corretor.